Adam Vinatieri, um dos maiores kickers da história da NFL, se não o maior, vamos falar sobre isso, anunciou sua aposentadoria. Não veio como um choque pra ninguém, porque ele já tinha parado de jogar desde a temporada de 2019, mas hoje ele anunciou de vez a sua aposentadoria. Então, quando os jogadores se aposentam, eu acho que é uma excelente oportunidade pra eu deixar um vídeo de homenagem pra esses jogadores históricos. Como foi com o Peyton Manning, como foi com o Drew Brees, como vai ser com o Tom Brady se um dia ele aposentar e eu ainda estiver vivo? E como vai ser agora com o Adam Vinatieri? Olhem, mas que, querido e tudo mais, cara. Eu só vou falar pra vocês uma coisa, eu postei até uma foto disso. Eu tenho quadros aqui na minha frente, que é um quadro pra cada um dos Super Bowls vencidos pelos Patriots, né? Um deles é do Adam Vinatieri, do primeiro de todos, que foi o Super Bowl 36, que com o chute dele os Patriots ganharam o Super Bowl. Foi uma carreira muito longeva. O Adam Vinatieri foi draftado undrafted, na verdade, não foi draftado, né? Em 1996, onde ele foi pro Amsterdam Admirals, um time que foi de uma tentativa de NFL Europe, que a NFL tentou fazer, e que eu vejo tentando novamente no futuro. Mas mesmo em 96, foi contratado pelos Patriots, onde ficou até 2005, e de 2006 a 2019 em Indianapolis Colts. Gretão, roda essa vinheta maravilhosa pra gente falar um pouco sobre a história incrível de Adam Vinatieri. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Cara, kicker é uma coisa que hoje é menos valorizada, assim. Ninguém drafta um kicker muito cedo. As pessoas não lembram muito dos kickers só quando eles erram, mas é uma posição muito importante. E talvez a posição que mais tiveram mudanças desde o começo do futebol americano há tanto tempo. É importante lembrar pra vocês que tem um motivo pro futebol americano se chamar futebol com o pé. É porque ele foi uma variação do futebol, foi uma variação do rugby, que foi uma variação do futebol. E no começo, o chute era muito mais importante do que o touchdown em si. No começo, na verdade, você fazia o touchdown pra poder chutar, e aí sim ganhar o ponto, né? Então, o rugby ainda tem bastante elemento de chute, o futebol com os pés principalmente. O futebol americano foi se afastando dos pés, mas ainda hoje kickers decidem jogos, decidem campeonatos e decidem Super Bowls. E aí a gente chega na segunda questão que é importante desse vídeo aqui. Adam Vinacieri é o maior de todos os tempos? Esse cara aqui, o maior técnico de todos os tempos, o Bilbelechek, diz que sim. E é claro que ele diz que sim. Três Super Bowls dos Patriots poderiam ter ido pro buraco se não fosse o chute final de Adam Vinacieri, além de outros jogos excelentes. Na primeira vez que os Patriots estavam indo pro Super Bowl com Tom Bray e Bilbelechek, que foi em 2001, que eles iam pegar os Rams no Super Bowl 36, teve um jogo muito polêmico chamado Tuck Rule Game, que foi um jogo entre Patriots e Raiders, numa neve desgraçada, em que o Tom Brady, ele finge que vai jogar a bola, guarda, leva o fumble, e na época tinha uma regra que dizia que quando o cara guarda a bola não é fumble. Cara, a regra foi bem aplicada na época, mas a regra era um absurdo. Então os fãs dos Raiders odeiam os Patriots até hoje, porque isso teria dado uma ida ao Super Bowl pra Oakland, naquela época. Isso não rolou. Os Patriots foram pro Super Bowl e ganharam, só que só ganharam esse jogo, depois desse fumble, num chute que talvez seja o chute mais incrível da história da NFL, que foi um chute do Adam Vinacieri, numa baita de uma neve, com o jogo no caminho ali. Com isso os Patriots empataram, foram pra prorrogação, e ganharam aquele jogo, foram pro Super Bowl, ganharam o Super Bowl e começaram uma dinastia que duraria 20 anos. Talvez aquele chute do Adam Vinacieri foi o ponto decisivo pra tudo aquilo. E depois também, no Super Bowl dos Patriots contra os Eagles, no Super Bowl dos Patriots contra os Panthers, em outros jogos famosos, o Adam Vinacieri foi muito importante. Mas a carreira dele tava longe de acabar. Em 2006 ele foi pros Colts, ganhou mais um Super Bowl, o Super Bowl 41 contra o Chicago Bears, que foi a vitória do Peyton Manning com o Tani Dundee, o único Super Bowl deles nessa época aí, e que o Adam Vinacieri tava lá também. E depois, de novo, jogando em todos esses anos até 2019, três vezes Pro Bowl, 2002, 2004, 2014, três vezes All Pro First Team, ou seja, tecnicamente o melhor kicker da liga, em 2002, 2004 e 2014, faz parte do time de 50 anos do New England Patriots, faz parte do time dos anos 2000, da década de 2000 da NFL, e faz parte do time de 100 anos da NFL também. Isso não é pra poucos. Tem 599 field goals feitos por 1.600 e 715 tentados, os dois números são recordes. E aí vem a parte que eu queria falar pra vocês. O que define o melhor kicker de todos os tempos? Se a gente for pegar por número de field goals feitos, é o Adam Vinacieri, 599 field goals feitos em 365 jogos. Se a gente for pegar tentativas de field goal, não acho que é o caso, mas seria ele também com 715. Se a gente for pegar porcentagem de field goals feitos, aí não é ele. Aí é um cara chamado Justin Tucker, que tem mais de 90% de porcentagem de field goals, o que é absolutamente absurdo. Em porcentagem de extra point feitos, também não é o Adam Vinacieri. Se for ver em longevidade, também não é o Adam Vinacieri. Nesse caso, tem dois caras que pra mim são icônicos. O Adam Vinacieri, que se aposentou... Primeiro, né? O Adam Vinacieri se aposentou com 48 anos. Tem outros dois que são recordistas em idade na NFL e mais tempo jogado, que é o Morten Anderson, que é absolutamente absurdo, também se aposentou oficialmente com mais de 48 anos. E o George Blanda. O George Blanda merece um vídeo só dele, porque o cara foi kicker, mas também foi quarterback, mas também foi, sei lá, acho que linebacker ele jogou também. E hoje é o jogador com maior tempo na liga, com 26 temporadas, e maior idade quando aposentou, que é quase 49 anos. É tipo... Não, não é quase. É 48 anos e 110 dias, alguma coisa assim. O Tom Brady, importante lembrar, monstro jogando, 43, cara. Vai fazer 44. Então, talvez esse seja um dos recordes que o Brady queira fazer, que é aposentar os 50. Mas tá longe ainda, hein? Tem dois kickers muito históricos na liga, que são o Morten Anderson e o Gary Anderson, que são muito bons. Os dois foram de 82 até meados de 2000. O Adam Vinatieri foi de 96 até 2019. E talvez não tenha sido o kicker mais preciso. O kicker que tinha... Você puta, você tem um fio de gol e você precisa colocar alguém. Aí já muda. Porque talvez uma das características mais legais do Adam Vinatieri é a clutchness. É o quanto ele era decisivo. Falei pra vocês esses chutes lendários aí, que deram troféus pros seus times. O chute mais longo da história dele foi um chute de 57 jardas no fio de... Na temporada de 2002. Na porcentagem que ele atingiu, a maior porcentagem em uma temporada foi 2014, em que ele teve uma porcentagem de 96.8% dos fio de gols. Não é nem extra point, porque extra points ele fez 100% nessa. Mas foi nos fio de gols. E até 2008 ele também chutava kick-off. E aí a partir daí ele parou, porque, pô, é o Adam Vinatieri, né? E aí o que acontece? Se liga, quatro Super Bowls, seis vezes campeão da AFC, probou duas vezes, como eu falei pra vocês. Os recordes que ele tem. Maior número de pontos feitos na liga. Isso não é só pra kicker. Isso é pra qualquer posição. Ninguém fez mais pontos na NFL do que o Adam Vinatieri com 2.673. Mais fio de gols feitos, mais fio de gols tentados, mais temporadas consecutivas marcando pontos, que foram 24 de 96 até 2019. Mais vitórias por um kicker em temporada regular com 226. Mais vitórias por um único jogador em qualquer posição em temporada regular com 226 empatado com o Tom Brady. Tom Brady deve passar essa daí. Mais temporadas com mais de 100 pontos, 21 temporadas. Mais fio de gols em pós-temporadas na carreira com 56. E mais um monte de coisa. Maior número de Super Bowls vencidos por um kicker com 4. Maior número de playoffs jogados por um kicker com 32. E também é o segundo na posição, em qualquer posição, porque o Tom Brady tem 41. Então, não é à toa dizer que o Adam Vinatieri é talvez o maior kicker de todos os tempos, mas também um dos jogadores mais icônicos da história da NFL. Como eu falei pra vocês, a gente já imaginava aposentadoria. Desde 2019 ele não estava jogando pra valer nos Colts. Os Colts agora tem o Rodrigo, Blankenship e tudo mais. Mas agora ele se aposentou pra valer. Então é agora que a gente fala, beleza, então descansa bastante Adam Vinatieri. E eu como torcedor dos Patriots, muito obrigado Adam Vinatieri. A dinastia seria muito diferente se não fosse você. Ah, outro kicker podia ter acertado. Não é a mesma coisa, cara. Porque tem kickers excelentes que quando chega o momento acabam errando um chute e o Adam Vinatieri era extremamente decisivo em momentos adversos. Então Adam Vinatieri, muito obrigado por tudo que você fez na NFL e por essa carreira maravilhosa. Deixem aí nos comentários as suas mensagens de agradecimento a esse kicker maravilhoso que se aposentou no dia 26 de maio. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Golemsport.com.br Tem matéria do Adam Vinatieri falando de feitos dele lá no Golemsport.com.br Além disso, me siga nas redes sociais pra saber tudo o que rola no mundo da bola oval. Se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui! Fui!